Começou a lavar aqui Por isso ai não ralo nada Não tem ralo nada O negócio é aqui Não tem o que fazer Ela tem que rachar Mas só as partículas Mas só aqui ainda tem mais de 5 metros de parede Aqui é o fralde E ai ó Ela tá participado também Aqui é uma ideia Ela rachou Mas Não tem problema porque A terra tá toda seca aqui por baixo A terra tá seca Não tá em bebida Ela não A terra não tá em Ela não fala em bebida Ela só rachou Vai longe Ela melhorou Agora eu te estrago Vai lá Vai lá Vai lá até aquele pau Até a parte lá Como é a parede todinha Até lá Ela rachou Mas por isso Não tem como ela ir embora não Porque a parede começa a vir de lá Tem 5 lados Não tem como ela ir embora não Beleza aí Vai até lá Vai lá Não tem como ela ir Vira esse pau Vira esse pau aqui Pega reto Vai lá Vai lá Vem